São Paulo apura três casos suspeitos de contaminação de dengue em transfusão de sangue. O Ministério analisa mudança de protocolo. E olha, meu querido amigo Lucas Padula, cadê você, hein? Coloca o Lucas, já dá pra colocar o Lucas aí? Já dá pra colocar o Lucas, enquanto não... Olha, tá aí. Minha querida Elie Lopes, que coisa, hein, Elie? Pois é, a gente fica muito preocupada com a situação dessas, Kilsson, porque uma das regras da questão da transfusão, da doação de sangue, do transplante, é fazer exames prévios em quem vai receber e em quem vai doar. E aí a gente não consegue compreender qual foi o furo dessa história. Onde erraram pra que houvesse uma transfusão, houvesse um transplante de uma pessoa com órgão ou com sangue contaminado. Porque é básico, básico, fazer o exame da pessoa. Só pode doar sangue, só pode fazer uma cirurgia, só pode fazer um transplante quem está com uma saúde excelente. Quem está bem de saúde. A gente até brinca no meio jornalístico que se você foi aprovado pra fazer doação de sangue, você está bacana. Porque pelo menos existia, né, um critério rigoroso de seleção das pessoas que iam fazer essa doação. O que é que está acontecendo? Acabou esse critério? Não precisa mais? Pode doar do jeito que está e pronto? Não estou entendendo o que é que está acontecendo. Eu fui doador durante quase 20 anos. Só deixei por conta do acidente. Sim. Não tive mais condições de doar. Lucas Padula. Bom dia, Lucas. Seja muito bem-vindo. Um ótimo dia pra você, Eli, pra você, Kilsen, pra quem nos acompanha, pra TV e rádio jornal. Rapaz, que situação. A gente estava trazendo ontem um caso aqui e até dizia sobre a questão da fiscalização, né, a mudança na vida dessas pessoas que receberam os órgãos contaminados do HIV. E hoje me deparei com essa notícia vindo diretamente de São Paulo, né, onde pessoas estariam contaminadas com dengue depois que receberam a transfusão de sangue. E aí, gente, a gente entra numa discussão muito séria, novamente, do fato de que a gente sabe que em São Paulo, eu acho que em todo o Brasil, o estoque de sangue está baixíssimo, né? E agora, quem é que vai querer receber ou quem é que vai querer doar sem ter uma fiscalização? De fato, me assustou, viu, Kils? Quando eu recebi essa notícia hoje, até estava comentando com vocês no camarim, disse, poxa vida, não tem uma fiscalização. Mas o que nós conseguimos apurar é que são três casos de suspeita. E eles estão sendo investigados. Foi uma unidade hospitalar que tratou dos três pacientes, que registrou, então, dengue no sangue que foi que passou por transfusão. O caso que aconteceu no primeiro semestre desse ano, quando o paciente que tinha passado por um procedimento no coração precisou de sangue, mas não teve o quadro grave da infecção e não sofreu complicações tendo ali, segundo informações, alta, conforme o tratamento clínico. Ainda bem, já começa por aí, que não ficou tão grave. O cara passou por um procedimento no coração, precisou de sangue, teria recebido ali um sangue com problema com dengue, e aí, ainda bem que não aconteceu. Um outro caso é um paciente que estava tratando um câncer. Ele estava internado e esse sim morreu de dengue. Não morreu do câncer, mas ele acabou morrendo por conta da dengue. Agora, a Secretaria de Segurança do Estado, no caso, de saúde, informou, por meio de uma nota, que os profissionais da saúde devem estar atentos aos pacientes que apresentam quadro febris, náusea, dor de cabeça. Tá bom. Mas é o seguinte, né? Já tá tarde, né? É, já tá tarde. Olha, eu sempre soube e sempre existiu essa regra nos locais onde você vai fazer a doação do sangue, ou vai ter uma cirurgia, por exemplo, que precisa de um estoque de sangue. Você tem que ter mais de 16 anos, você tem que pesar mais de 50 quilos, tem que ter menos de 64 anos. E é feito um exame geral, antes de você fazer essa doação, para saber se você tem algum tipo de doença que possa comprometer aquela doação, como, por exemplo, doenças hepáticas, diabetes, hipertiroidismo, rancenias, tuberculose, câncer. Se você tiver tido algum sangramento anormal naquele período, é preciso investigar antes de fazer a doação. Se for portador de alguma doença infecciosa, como doença de chagas, hepatite, AIDS, sífilis, você está inapto para doar. Eu não tô entendendo o que é que tá acontecendo, que as pessoas estão furando essa barreira. Não está sendo feita a triagem, ou estão fazendo vista grossa para aumentar a quantidade de doação. Nesse caso, a quantidade é importante porque é preciso de muito sangue em todas as circunstâncias, de questão de cirurgia e para a saúde das pessoas. Mas a qualidade está acima de tudo. O que adianta, Kilsson e Lucas, você receber, ser atendido na sua doação de sangue e estar com aquele sangue, com hepatite, com dengue, com sífilis, em que ele vai ajudar a pessoa que tá recebendo? Pelo contrário, né? Vai prejudicar. Pois é. E passa por uma série de protocolos, né? Antes de poder fazer essa doação. A gente não tem informações ainda ali, porque o caso tá sendo investigado e muito provavelmente vai ficar em segredo de justiça, pelo menos esse período inicial. A gente não tem informações se foi numa clínica ou se foi numa unidade hospitalar pública, do estado, algo do tipo. Mas ainda que seja, por mais que fosse, tá erradíssimo. Que falha gigantesca é essa? A gente teve um caso de HIV lá do transplante dos órgãos. Hoje é dengue. Amanhã será o quê, hein? Você vai ficar nessa até quando não teve fiscalização. Se a gente trouxe aqui... Eu mandei uma foto pra produção de uma das vítimas. Não sei se tá no ar a foto, mas não tá, não tem problema. É o Silvio Soares, o motorista de ônibus de 44 anos, que estava com dengue enquanto estava internado há um mês, do processo de remissão de câncer em um complexo hospitalar da capital paulista. Ele é um dos três que estão sendo investigados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica. A suspeita é que ele recebeu os produtos derivados do sangue doado, que estão contaminados com o vírus da dengue. É um erro, constatado por conta da equipe médica, que estava aí em situação, estava acompanhando o paciente. O erro de quem autorizou esse sangue, autorizou essa doação de sangue. O paciente que estava tratando um câncer da medula óssea, acabou aí morrendo por edema no pulmão, segundo a certidão de óbito, e câncer como uma das causas... Desculpa, e dengue e câncer como uma das causas das mortes. Agora, a pessoa fazer o tratamento, né, o Eli Kils, você imagina a pessoa fazer o tratamento? Pô, é uma doença complicada como câncer, a gente sabe que é difícil tratar, é difícil, é um período muito doloroso. Aí a pessoa está em processo de remissão, né, outros já estão quase no processo de cura, aí vai lá, recebe o sangue contaminado e morre de outra doença. Já pensou? Como é que fica essa família agora? Que coisa, né? Meu Deus! Agora, pois não, Jesus. Eu fico pensando, e eu estou aqui conversando com alguns colegas, alguns amigos médicos, hoje é dia do médico, viu, Lucas? Dia do médico, né? Dia do médico. Você quer mandar um abraço aí para algum médico de São Paulo? Mandar um abraço para o Dr. Sérgio, Dr. Sérgio de Santo André, neurologista, um baita de um profissional, e cuidou de papai no tempo que ele ficou internado com AVC. Olha aqui, o Sr. José Borges, ele é lá de Floriano, ele mandou um recado aqui, diz que está caindo uma chuvinha muito gostosa por lá, olha que bacana, né? E ele e a dona Rosinete, que... Rorizete, é... É, Rorizete. Que é a esposa dele, diz que estão ouvindo a gente, nos acompanhando por lá, e aproveita para dar os parabéns aí para todos os médicos e médicas, que hoje é o dia de São Lucas, o padroeiro dos médicos. Olha aí! Bacana, viu? Obrigada, um beijo aí para todo mundo que nos escuta e nos ouve aí, nos vê em Floriano. Hoje é meu dia. Que maravilha, hein? Que maravilha!